Deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Venom ou Homem-Aranha, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, preparado gente? Bora lá! Então vamos lá, primeiro com o Antivenom de orelhinha E 3! E agora com o Charazinho E 2! E agora com eu, e... Conseguiram, então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido É mó afastado, hoje em dia vocês moram bem longe, né, da cidade? É óbvio, né, a gente tem que ter uma base longe Pô, pensando por esse lado, você tem toda a razão O que tá com esse óculos? Quê? Uma dúvida, Cyclops, antes da gente entrar, sabe, assim, ó Uma dúvida que eu e o Wolf sempre teve, assim, sabe? Não é nome, não é Wolf! Tá superado porque eu já sei quem é você Não sabe Senhor Cyclops, é verdade que tudo você enxerga vermelhão, assim, tudo vermelho? É sério isso? É uma pergunta séria Aí quando você... Tá bom, é verdade, mas todo mundo me pergunta isso Ai meu Deus! Como é que você faz quando você tá no sinal de trânsito? Como é que você faz quando você tá no sinal? Olha pra mim, olha pra mim O que é que eu quero dizer no Trevor? Tá dando pra mim, tá dando pra mim, tá dando pra mim? Ai! Cuidado! Você tem sorte que eu tenho o carnês comigo O que que eu quero é o carnês pra você? Hã? O carnês O vermelho também O Venom é vermelho O Antiveno é vermelho Então eu sou um vermelho pra ele O Antiveno é branco Como tu sabe se é vermelho? Como é que ele descobre que se a maçã é verde ou vermelha? Ai, calma Nossa, a maçã é um dos X-Men Eu sempre quis entrar A gente vai ganhar a roupa, né? Agora a gente vai, né? A roupa? Dos X-Men, hein? Não sei, depende do professor Depende, é Ah, se tirou o segundo óculos é o Wolf, então, agora Oi, Antiveno Vou entrar, sim Sempre que está aqui Tá, vamos entrar aqui Como é que entra aí? Não, não, não Só um minuto, só um minuto Ai, não Tem Antiveno Não, não Cuidado Tem simbionte Essa coisa incomoda o nosso simbionte Eles ficam irritados É pra isso mesmo Por que eu tô escutando meio que pisos muito pesados? Que barulho é isso aí, fora? Ah Cocolossus Ah, Ciclope É você, pode entrar Eu trouxe os dois simbiontes Oh, Fio, olha o tamanho desse cara Eu tô com medo dele, Trevor Espera aí, Ciclope O que que você disse? Ele tem três metros de altura Os dois portadores do simbionte Que a gente tava falando Eles são nossos inimigos, então, não são? Não, não, não Entreva, corre Não, não corre Acho que o número do calçado dele é maior que o seu UF. Aparentemente não. Meu pé não é tão grande. Ele vai ter que se ligar, mas ainda não confio 100% neles. E onde estava o Verrini, ah? Ele disse que ia caçar os simbiontes. É, ele teve que sair um pouco. Ah, esteve o Verrini sempre saindo nas horas mais necessárias dele, não é? O que é que foi, professor Charles? Por que é que você vai lá, SRI? Ah, é porque eu acho que ele veio de outro lugar. Ei, ô Ciclope, você disse que tinha uma ideia, talvez, de como achar o meu amigo Charazinho com toxina? É, aqui na base a gente tem o cérebro, eu não sei se você sabe. Pera! Eu também tenho um. Isso é equipamento? É, é um equipamento. Olhos, o que é esse tal de cérebro? Você sabe me explicar? Ciclope, o professor X acabou de falar comigo. Ele quer que leve esses dois até ele. É, o professor Xavier. O professor Xavier é o... Você perguntou alguma coisa, garotinha? Não, 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 não. A gente quer muito conhecer o professor Xavier. Será que ele vai ler minha mente? É, isso é aquele primeiro. Ele já leu. É, sério? É, já é. Professor X é o professor mais incrível de todos os mundos. Será que ele vai ler? Ele te deu a TV ou não? Não, não lê, não lê, não lê. Ciclope, você quer acompanhá-los ou eu vou até ele? Pode ir até ele, eu tenho que resolver outras coisas. Tá bom, até mais, senhor Scott Summers. Tá, até mais. Não me sigam por aqui. Tá bom, tá bom. Venham comigo. Eu ia perguntar várias coisas sobre o vermelho pra ele. Eu também queria saber. Professor! Professor Xavier, que legal! Deixa eu bliscar você. Deixa eu bliscar você. Professor Xavier! Entrem. Eu já vi que vocês estão aqui. O professor é incrível mesmo. Que legal! Não coloca o óculos escuro, não, não. Eu sei que é você, ô. Você poderia assinar meu óculos? Bem aqui perto, eu vou assinar. Pera. Aqui. Assina meu óculos, por favor. Com muito carinho, professor Xavier. Eu assino reserva também. Tá bom, tá bom. Com muito carinho, professor Xavier. Assina minha luva também aqui. Com muito carinho, professor Xavier. Tá, vocês vieram aqui fazer a assinatura, é isso? Ah, não! Eu imagino que vocês vieram procurar um amigo de vocês, né? Charazinho, não é? Eu já entendi toda a história de vocês. Eu já, é. Pera, sério? Pera, tu já sabe tudo? Sei sobre a cabana, sobre o Ed Brock, sei sobre o Homem-Aranha. Qual que é o meu subinhote? Seu subinhote é o Antivenom. E o dele? Hã? E o dele? É o Carnage. Caraca, ele sabe tudo mesmo. Vocês não querem apostar com o professor Xavier, não é? Ele sabe de tudo, já falei. Ele consegue ler a mente, não é? Oi. Pergunta que comida que começou toda essa aventura. É, que comida começou toda essa aventura? Pizza picante. Vocês não queriam ganhar dele. Nossa, ele é muito bom, né? Ele é bom mesmo. Qual a cor da minha meia? Listradinha com vermelho. Não, não tira aquela listradinha com vermelho, né? Ah, e essa? Eu tinha essa língua. E a sua? Tem o desenho de um carrinho, né, Trevor? Ah, não, não tem, não. Meu carrinho, é? E ele tem isolinho, esses carrinhos. Ah, não, não, não. O que é que tá rindo? Não, não. Tá, eu vou tentar achar seu amigo. Eu vou só ter que colocar o cérebro, porque eu acho que ele está meio longe. Deixa eu colocar. Tudo bem. Nossa, que ele... Nossa! Preparem-se agora. Eu achei seu amigo. Pera, você já achou? Sim, ele estava criando alguns problemas, hein? Eu estava, é? Ele está atacando a associação que estava perseguindo vocês. Ah, e ele está fazendo aquilo que a gente imaginou. Não, e ele está sozinho. É, e se pegarem ele? Eu vou... Quer que eu mande um dos X-Mays com vocês? Eu posso mandar o Colosso, se vocês quiserem. O Iceman também está disponível. Por que ele falou não com a cabeça? Você não quer, Ecolasus? Não, eu farei tudo que o Professor Rex sei vier mandar. Eu acho que você está muito ocupado aqui na sala dos X-Mays, não é? Ah, é verdade, senhor. A gente pode ir sozinho também. Tudo bem, qualquer coisa eu mando um X-Mays atrás para ajudar vocês. Eu vou mandar o endereço onde ele está. Talvez esse copo seria a melhor opção... Opa! Anti-Venom. Anti-Venom. Ah, espera, como chama o meu nome? Para de pensar em coxinha. Nossa, ele está pensando em coxinha nessa hora. Não vale, oh! Tá, eu vou mandar o endereço aqui. Ah, me dá aqui, que eu vou anotar. Aqui, aqui, ok. Aham. Aham. E vira essa esquerda. Ah, tá. Obrigado, Professor Xavier. Você é incrível. Ah, vamos lá. Professor, é muito mais que incrível. Os X-Mays chegaram. Ah, maneiro. Nossa roupa, trevinho. Baneiraza, né? Será que eles vão deixar a gente ficar para sempre com essa roupa? Eu não sei. Mas eu sei que eu estou com muita fome. Ah, será que é o Carnage? A gente tem que acabar com isso logo, Carnage. Três horas. Eu estou com muita fome, três horas. Não é a hora de comer. É a hora de lutar. Salgadinho. E depois que a gente derrotar ele, oh? Bom, como é que é aquela habilidade mesmo que vocês aprenderam nova? Ah, o que fala da teia. É essa mesmo. Ah, espera. Parece que você está... Se sentaram, então. Causou muito problema aqui, hein? Oi, papai. Filho, chega disso. Tira isso. O fogo me traz... Me deixa ruim. O fogo também me deixa ruim. Vocês não gostam de fogo, né? Fogo nem sou. Ei, e você? Mas por que vocês estão me impedindo, hein? Espera, Trevor. Eu vou tirar sim. Tira. Vamos, coloque sua cabeça no lugar. Por que vocês estão me impedindo? Os caras só querem fazer mal para a gente. Não vê, o que você está fazendo? Charazinho. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Volta, o normal. Chará, você é meu irmão. Ele não está mais aqui. Eu estou no controle agora. Não, não. Ele vai continuar até quando eu quiser parar. Ah! Eu vou te impedir, então, de qualquer jeito. Vamos, Charavolta. O que é isso? Ah, então vai essa. Ô, Kainé, você pegou o sotaque do Colossus, é? Vamos. Vai, Charavolta. Ah, ele não está mais aqui. Eu estou no controle. Já que eu disse. É o melhor hit de se afastar desses caras. Você está deixando em perigo várias pessoas, não está vendo? Chará, lembra do nosso... Você é meu irmão, lembra? Não importa. Eu não ligo. Esses caras estão tentando destruir a gente. Você tem que resolver isso junto. Olha o que você fez. Ai, Trevor, o anti-venon tem que carregar um pouco. O quê? Ele não pode ficar 100% aqui. Se ele te atingir agora, você vai ficar mal. Chará! Chará! Eu vou se sentir na conta dele sozinho, Trevor. Eu tenho pouco tempo para tentar derrotar ele. Eu já te falei que ele não está mais aqui. Trevor! Esse simbiote é muito poderoso. Eu vou salvar essa. O quê? Olha o que você está fazendo, Characinho. Chará! Ah, é! Chará para cá, Chará para lá. Vocês são muito chatos. Doxina! Você tem que voltar. A gente tem que salvar a gente. Vamos ver se eles conseguem o DNA seu. Eles vão conseguir rever o Null. Vai, Chará! Volta, meu irmão! Ai, para! É verdade. É exatamente isso que eles querem. Esse garoto é bem persistente, esse Chará. Ele é muito poderoso. É um dos mais poderosos. Entre nós três é o mais poderoso. Eu estou ficando mal porque o carnês faz tempo que não come. Eu vou. Eu também, faz muito tempo. Não adianta. Eu acho que ele está voltando a si. Vocês não vão conseguir me derrotar. O papai sabe bem disso, né, papai? Vai logo, Chará! Vai, vai parar você de qualquer jeito. A gente foi até os X-Men para tentar te salvar. Para com isso. Esses ataques dele são muito fortes. Ele consegue defender com os tentáculos dele. Toma isso! Toma essa! Eu tenho pouco tempo, menos de 10 segundos. Vai! Eu tento ficar um tempo, Trevor! Vai! É meu, meu, meu simbionte. E pior que o meu, está acabando. O Antibia não tem pouco tempo. Eu não consigo. Parece que vocês chegaram no limite, né? Chará! A gente é seu amigo, sou seu irmão. Ele não é mais seu irmão por enquanto. Wolf, ele é o toxina. Ele é o simbionte que acabou de nascer, pelo que parece. Eu não vou deixar você acabar com o tremo. Acaba comigo antes! Não! Wolf! Que bonitinho, não é? Trevor! Ai, caralho. Ei, você! Era aqui! Ai, quem seria você, hein? Ele desmaiou. Eu sou o Venom. Junto com o Homem-Aranha. Eu odeio admitir. Mas eu só estou assim. Porque o Homem-Aranha deixou controlar o... Maneiro! Ah, então você te uniu com o Homem-Aranha, né? Agora você. Ai, maneiro! Você está de castigo, toxina. Isso é uma piada, né? Quer me colocar de castigo? Eu posso te ajudar um pouco, se você quiser, senhor Homem-Aranha. Finalmente alguém é a altura! Altura! Você é muito fraco! Eu com o Homem-Aranha, eu sou muito mais forte! Essas loteias são muito chatas! Eu estou muito mais resistente porque você está unido com o Venom. Você vai ficar bem aí, entendeu? Eu quase não consigo me mexer. É, era só isso que eu pude fazer. Ai, ai, ai. Você vai ter que levar ele para um lugar seguro, se está o estrévão. Não se preocupe, ele vai ficar bem. É agora você... Você! Eu vou colocar o aparelho de som aqui para você sair do charazinho. É o aparelho de som, ué? Não, não, não faz isso, por favor. Tudo menos isso. É bom você se afastar um pouco, tá? Boa sorte de treva! Guarde, bro, que manda lembranças. Toma essa! Pera, deixa eu tirar você daqui. Deixa eu tirar. Ai, o que está acontecendo? Só eu posso tirar, não se preocupa. Ai, nossa, minha cabeça... O Tampucina me dominou, né? Sim. Ai, minha cabeça está doendo. Mas eu estou vendo. Eu tive que tirar isso. Pera, mas está diferente? O que? É o que eu estou com o Homem-Aranha. Ah, está explicado. E você, Karnet? Tu não... Faz mais uma daquelas de novo, hein? Pera, Trevor, tudo bem? Ele está desmaiado. Eu estou fraco demais. Ele está desmaiado, não está? É. Ai, o que aconteceu enquanto eu estava... Eu estou com fome. Você é um dos simbiontes mais fortes. Se eu não tivesse com o Homem-Aranha aqui, provavelmente... Cadê o o ove? Ove, anti-bannon! Nossa, tem um monte de coxinha aqui. Não, não, não. Pera. Ove, vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Olha para aquele cara. Manoel, não é tão fácil quanto parece. Ah, é? Ah, é? Ah, gente. Eu estou aqui dentro para não ver nada. Eu sou o toxine, eu vou te derrotar. Ele não está mais toxine. Ah, isso é por você ter virado toxine e não controlado ele. Ai, 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 Manoel, não é tão fácil quanto parece, para de olhar isso. Tá, eles conseguiram alguma amostra sua por acaso de DNA, não, né? A minha não lembra. É, eu não lembro de muita coisa, mas parece que não. Nossa, eu fiz um estrago aqui, hein. Você nem tá ligado aí, o Trevor é um dos X-Men. É sério? Vocês estão com a roupa do X-Men? Por que eu não tenho a roupa do X-Men, me dá a roupa do X-Men? Eu não sou o Trevor, eu sou o Venom. Eu sei, então, me dá a roupa do X-Men. Por que eu não sou o X-Men? Maneiro, né, eu sou. Então me dá a roupa do X-Men. Professor Xavier, cumprimos a missão. O Peter Parker está muito feliz que vocês têm essa roupa, sabe? Pera, é sério? Aham. Ai, maneiro. Tá, agora eu tenho uma missão importante. E vocês fiquem quietos sem fazer nenhum movimento, entendeu? Tá bom. Vocês vão ajudar o amigo de vocês caindo lá? Vai começar a poder um movimento, tá? Ah, eu tô com fome e eu não consigo nem me mexer. Ó, eu queria devorar vocês, mas o Peter Parker não quer devorar. Queria, é. Não. Ah, carneiro e salve. Carneiro e salve. É, ache comida pra ele que provavelmente o seu amigo vai melhorar, entendeu? O que ele gosta mesmo? Eu preciso de um pouco de chocolate. Chocolate? Chocolate. Vê um monte de galinha pra ele. Até mais, carneiro. Galinha, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.